Um homem armado com uma faca, olha só, presta atenção, ele roubou todo o dinheiro do caixa de um supermercado. Isso aconteceu no sábado, ali no Jardim Violetas, aqui em Três Nagoas, olha aí ó. Tá entrando na loja, um tal do ladrão azarado. Primeiro ele entra na loja e deixa cair ali a arma, né? Deixou cair ali, aí deixa cair a mochila, vai lá, volta, pega a mochila com a faca na mão. Dá só uma olhadinha se não é um ladrão desastrado, né? E aí, gente, ele vai ali, ele dá voz de assalto, ele rouba todo o dinheiro que tá no caixa desse estabelecimento comercial, que é o mercado. O que que aconteceu? Ao sair desse supermercado, ele apavorando todo mundo lá, tocando terror. Não, que eu sou o bonzão. Quando ele saiu do estabelecimento comercial, essa motocicleta aí, que é a motocicleta que ele utilizou pra chegar no estabelecimento comercial, dá só uma olhada na mochila dele. Ele colocou o dinheiro na mochila, a mochila tava aberta. E ele na formação, ó o que aconteceu aí, ó. Ó, ó, o dinheiro começou a sair, começou a cair, rapaz. Eu vou te dizer uma coisa, é o ladrão azarado, meu querido. Ele roubou uma quantia de dinheiro ali, mas não levou nada, né? Não levou foi nada, porque ele colocou o dinheiro na mala que tava aberta. E o que que aconteceu? O dinheiro saiu voando. Diz que dinheiro na mão é vendaval, né? Tem aquela música que fala assim, dinheiro na mão é vendaval. Diz que acontece nesse caso, é dinheiro na mochila é vendaval, né? E ele todo bonzão lá, não, passa pra mim o dinheiro aí, eu tô com a faca, eu tô armada lá. Chega com a faca e cai a faca no chão e cai a mochila e fala, ó, coloca todo o dinheiro aí dentro dessa mochila aí, porque eu sou bonzão, hein? Se você não colocar, o bagulho vai ficar louco, o bagulho vai ficar louco. E aí ele tá lá, ó, tocando terror nos funcionários, tocando terror em todo mundo. Aí entra a menina ali sem saber o que tava acontecendo e fala, é um assalto, sai fora, hein? Sai fora que o bagulho aqui é louco. Aí, ó, e dá a voz de assalto ali e sai. E aí quando ele monta na motocicleta, meu querido, o dinheiro cai. Aí eu vou dizer pra você, adiantou alguma coisa? Não adiantou, foi nada. Ele conseguiu levar o dinheiro, só que deixou o dinheiro todo ali. É brincadeira, é o ladrão perna de pau, viu? Vou te falar, ladrãozinho feito nas coxas isso aí, viu? Ei, meu Deus do céu. Mas agora, você pode ter certeza que a polícia de posse dessas informações de câmeras de segurança aí, de posse dessas imagens, vai conseguir chegar até esse ladrãozinho pertinelo. Ô, 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 jovenzinho, você tá assistindo a gente, né? Deve estar assistindo o Pulseira agora. Você ficou famoso, viu? Porque isso aí foi notícia a nível nacional. É, o site Metrópolis, um site, um dos maiores sites do Brasil de notícias aí, publicou esse vídeo e 3 de agosto se tornando notícia nacional, mas notícia ruim, né? Ei, meu Deus do céu. A sorte ali pro dono do estabelecimento, né, foi que ele deixou esse dinheiro cair e graças a Deus ninguém ficou ferido nessa situação aí, né? Só que agora você imagina, né, a insegurança, a insegurança que os proprietários de supermercados têm aqui em Três Lagoas, né? O cara entra, o cara faz a farra, faz a festa, leva o que tem que levar, né? E aí fica o prejuízo pro dono do estabelecimento aí. Nesse caso, graças a Deus, Deus colocou a mão ali e falou, não, não vai acontecer nada. O dinheiro vai ser devolvido e realmente o dinheiro foi devolvido mesmo. Dessa forma aí, ó, o cara me coloca o dinheiro dentro da mochila e a mochila aberta. É brincadeira o negócio desse, né? Mas de posse dessas imagens de câmeras de segurança aí, a polícia já tem as pistas, já com certeza vai conseguir colocar a mão nesse estabelecimento. Só por conta dessa motocicleta. Só por conta da motocicleta. A placa ali também, a polícia, do setor de investigação, consegue identificar que a placa saiu, né? Vai se dar mal, viu, bandidinho em pé de chinelo? Vai se dar mal, a polícia vai chegar até você e vai te prender e vai te colocar atrás das grades, viu? Agora, brincadeira, né, meu Deus? Eu vou te contar. Ei, minha Três Lagoas! Eu vou te contar.